Salve meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Última Marcha, hoje em Interlagos, no Festival Interlagos Carros. Não sei se você sabe, mas rolou há poucos dias o Festival Motos e a galera do Full Power, Edu Penasconi, o pessoal das duas rodas, se juntaram para organizar esse evento com o mundo das quatro rodas. Então o que a gente tem aqui, vou até virar a GoPro, exposição de dez marcas, são duas montadoras, Volvo e Audi, o restante são carros das próprias concessionárias. Então tem Peugeot, Ford, Land Rover, a gente vai passar por elas daqui a pouco, Jeep aqui atrás. E do outro lado do stand, rola test-drive com os modelos. Olha o monstrão aqui, novo Defender, esse carro é lindo demais. Olha isso, coisa mais linda. Linda e cara, né? Porque esse carro aqui não é para qualquer um não. Esse é o espaço que eles chamam de boulevard, onde as pessoas conhecem os carros. Tem também stand de empresas que trabalham com o envelopamento de carro. Tem a Pirelli, mostrando aqui algumas tecnologias. Seal Inside, a gente acabou de fazer o teste ali, o pneu que você passa no prego e nada acontece. Entrando aqui no stand da Audi, novo A3, novo A4, os dois agora com tecnologia híbrida leve, mild hybrid. Então tem um sistema 48 volts para o carro ficar mais econômico e está mais potente. Está com 204 cavalos e 30 de torque. Rápido pra caramba. Olha aqui, ficam os carros que eu falei para vocês, para a galera fazer o test-drive. O papai hoje rodou no RS6 e no A3 azul. Olha ali, o bonitão ali. Está um pouco no contra-luz, mas está valendo. Então esse é o espaço. E tem test-drive de todas as marcas aqui na frente. Fica o espaço da Volvo. Ela trouxe C40 para test-drive só os 100% elétricos. Mas aqui em exposição nós temos o XC90, vai melhorar a luz agora. XC90, ali é o C40, mas o XC90 e o XC60 híbridos. Agora com mais potência e melhor autonomia. O XC60 roda agora até 78 quilômetros, no modo 100% elétrico. Vamos sair aqui do estande da Volvo, continuando o nosso giro, para a gente ver o que mais que nós temos aqui no Festival Interlagos Carros. A entrada custa R$ 70,00. Ah, esse aqui eu não posso deixar de mostrar. Estande da Motu. Olha o que os caras trouxeram para cá. Quem não sonha com uma Ferrari? Claro, demarcado com espacinho, não é para ninguém ousar sentar no banco desse carro. Mas ver uma Ferrari de perto é sempre muito legal, né? Esse barulho que você está ouvindo é da galera do Drift. Está fazendo a apresentação lá embaixo. Entrando agora no stand aqui da Z28, Galpão Z28. Cara, aqui é de fazer o coração balançar forte. Corvette, temos várias gerações do Corvette. Tem Camaros também. Todas as gerações do Camaro. Não vai dar tempo de mostrar todas para vocês, mas aqui mais um Corvette. Essa geração que é uma das mais bonitas, na minha opinião. Como a gente não sabe tudo dos carros, podia ter aquela plaquinha, né? Para ajudar na cola. Mas imagem é imagem. Ei, meu Deus. Camarão. Olha aqui. HPS 700. A luz está difícil para vocês. Eu estou de boa. Mais um Corvette, mais um Camaro. Tem a Ciclone. Camionete zona da Chevrolet. Linda demais a conta. Mais um Camaro. Z28 para combinar com o nome do Galpão. Dando a nossa volta. Ciclone de frente. Essa picape aqui é uma das mais animais produzidas pela indústria norte-americana. Apesar que os caras também não brincam em serviços, né? Porque a gente tem a F-150 Raptor. Tem a Ram. Com várias configurações diferentes aí, com o motor reme, 700 cavalos. Mas na época fez história. Aí a galera do envelopamento. Stand de equipamento para off-road. Bancos esportivos. Aqui o pessoal que trabalha com bancos em couro. Pelo jeito, grano fino, né? Porque é para estar num espaço desse aqui. Agora sim, meus amigos. Full Power. De Eduber na Scone. Ó, uma VECzão com motor Coyote. V8 5.0. Todo preparado. Rodão 20 polegadas. Olha que bonita essa roda. Tem outro carro muito especial ali atrás. A gente vai chegar nele. Mas antes, Toyotinha Supra. Toyotinha para os mais íntimos, né? Ó. Hot Rod. Audizão. Olha que carro bonito. Vou mostrar o interior. Aproveitar que não está cercado. Só para vocês namorarem um pouquinho. E esse Opala, que foi todo redesenhado. Projetado por Chip Fuse. Que vocês conhecem, né? Do Overhauling, o programa norte-americano. Esse Opala aqui é lindo demais, cara. Ó, o primeiro projeto do Chip Fuse fora dos Estados Unidos foi executado pela equipe da Full Power. Mais de 2.500 horas de trabalho nas modificações. 80% da lataria são originais. As peças também. Rodas de 18 e 19 polegadas que foram feitas exclusivamente para o carro. Nada como uma cola para ajudar na gravação, não é mesmo? Gostaria de mostrar para vocês lá o Drift rolando, mas eu não consigo ir direto lá gravar. Mas eu vou jogar umas imagens para vocês aí. Ultimate Drift é a principal categoria no Brasil. Rolou a etapa lá em Brasília, inclusive. A gente vai soltar o vídeo no canal muito em breve. E várias outras etapas vão acontecer ainda, Brasil afora. Beleza, meus amigos? Então é isso. Festival Interlagos Carros, rolando aqui em Interlagos, em São Paulo, até domingo. Entrada R$ 70,00. Se você mora por aqui, recomendo demais a visita. Fechou? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.